Salve, gente! Sejam bem-vindos de novo ao nosso canal Nelson Feitas Oficial. É sempre um imenso prazer poder estar com vocês aqui nesse momento volta para o Brasil. Passei lá uma temporada na Austrália, ficamos com Conexão Austrália, onde eu tentei aproximar um pouco mais esses dois gigantes planetários que precisam se conhecer melhor. Mas já estou de volta e hoje nós vamos falar de cinema. Até porque hoje, dia 22, é quando estreia o nosso Ai que Tudo ou Nada em todo o Brasil, num cinema perto de você. E eu tive a oportunidade de fazer o personagem principal e que conta a vida do empresário Aik Batista e um recorte de um momento político e econômico do Brasil com a euforia do pré-sal. Então, eu convido a todos vocês, lembrando que a primeira semana é sempre muito importante para que o filme permaneça mais tempo e eu espero que vocês gostem. E é uma coisa muito bacana poder falar de cinema, poder falar de um lugar onde eu me sinto absolutamente confortável, porque, afinal de contas, são 36 anos nessa profissão, inúmeros filmes e novelas e peças de teatro musical e tudo. Mas eu sou absolutamente apaixonado pela sétima arte. E é preciso a gente lembrar como é que tudo isso começou, né? Ou seja, a origem do cinema. É uma coisa muito louca. Eu acho que foi uma das invenções tecnológicas mais atraentes e mais importantes de um processo histórico que a humanidade passou. A gente teve William Dickens, que descobriu um cinematógrafo, alguma coisa, ele era assistente de ninguém menos do que Thomas Edison. Então, ele ali criou um negócio, mas que você era obrigado a colocar a sua carinha ali para ver uma sequência de fotos em um movimento. E isso aconteceu em 1889, né? Ou seja, imagina o que era o mundo, a transformação, a virada do século. E aí, depois, em 1892, o Léon Boulis conseguiu um avanço nesse modelo de apresentar imagens de animação. Até que ele não teve grana para registrar a patente, né? Porque ele podia projetar essa imagem. Então, entra em cena os irmãos Lumière. E eles, então, já trabalhavam, eram de família bastada. O pai deles tinha uma fábrica que trabalhava exatamente com isso, material fotográfico e tudo. Tanto que a primeira imagem registrada pelos irmãos Lumière foi a saída da fábrica. Não é? Os empregados saindo, aquele movimento todo. Depois eles começaram a pegar, enfim, imagens de trens, de vapores, onde a plateia se assustava. Ou seja, o cinema sempre foi um instrumento muito potente nas mãos de pessoas que utilizaram eles, às vezes, de maneira adequada e outras para entretenimento. E o fato é que ele preserva, até hoje, a memória e uma arte que realmente é comovente. Por quê? Você vê uma peça de teatro, você fica emocionado, etc. Mas o tempo dá conta de apagar aquilo. Você fica com o registro, mas apaga. Uma novela, um quadro que te emociona, todas as formas de arte, a culinária, a música. E o cinema é imortal. Então ele permanece, a fita está lá. A fita, como a gente chamava antigamente, porque era o negativo que precisava revelar. Hoje em dia é digital, hoje em dia é tudo uma loucura. Mas você imagina o que era você levantar uma produção naqueles tempos em que Georges Méliès fez viagem à Lua e aqueles efeitos dele, lembra daquela bala de canhão que entrava no olho da Lua? Até que nós chegamos a um dos mestres mais sagrados da sétima arte, o nosso querido Charles Spencer Chaplin. Falei agora que nem aquele jornalista antigo, o querido Paulo Freces. Charles Spencer Chaplin. Esse cara realmente fez uma grande revolução com esses instrumentos desenvolvidos, com essa evolução que foi o cinema. E tem uma curiosidade que eu gosto sempre de ressaltar, que foi a criação do seu personagem mais famoso, o Carlitos. Ele criou e conseguiu imprimir isso no cinema, na película, vamos dizer assim, em 1915. Portanto, um ano depois do início da Primeira Guerra Mundial. Um momento dramático da nossa civilização, não é? Mas voltando ao assunto, você imagina o que foi a criação do Carlitos naquela época onde as pessoas estavam sofrendo imensamente e ele trazia nas telas do cinema algum tipo de afago, de carinho, de relaxamento, de entretenimento com suas doces interpretações e criações como Luzes da Ribalta, O Ditador. Agora é o seguinte, gente. Vocês não têm ideia, falando sobre o cinema atual, principalmente sobre o cinema brasileiro, onde a gente vem batalhando loucamente para manter a memória, são circunstâncias tão adversas. Fazer cinema, principalmente aqui no Brasil, fique tão difícil. Meu Jesus amado, vocês não têm ideia o que é uma produção. Essa especificamente da qual eu estou falando hoje, que é o filme Ai, que tudo ou nada, dirigida por uma dupla de extraordinários diretores, o Dida Andrade e o Andradina Azevedo, que se conheceram na faculdade de cinema, ainda meninos em São Paulo, naquela curtição de brincar com isso, e ao longo do caminho vieram fazendo coisas que chamaram a atenção a ponto da Marisa Leão e o Tiago Rezende, que são os capitães da Morena Filmes, que produziu esse filme com tanta galhardia, em meio a uma pandemia absurda que nós passamos. Então, vocês podem imaginar o trabalho com que tivemos e o trabalho que é exercido no cinema. A gente senta para ver um filme que cada vez está mais difícil por conta de streamings, etc e tal, principalmente hoje, quando a gente tem tantas opções, você poder sentar na sala de cinema, pagar, pegar, comer a sua pipoca, assistir um filme em Dolby Surround, sem imaginar as centenas de pessoas que estão por trás dessa produção. Entre figurinistas, eletricistas, diretores de fotografia, costureiros, camareiros, um exército de gente que, enfim, produção, que trabalha dioturnamente para conseguir todos os dias filmarem as cenas, que depois entra para uma pós-produção, entra mais um exército de gente que faz com que você, ali, sentadinho na cadeira do cinema, de repente, se emocione e seja levado para um outro mundo que essa é a função do cinema, essa é a função da arte. Portanto, um salve para todos os profissionais de cinema desse país que ainda continuam com um trabalho de resistência para manter suas produções no ar. Convido a todos vocês para assistirem Ai que tudo ou nada a partir de hoje num cinema perto de você. Até semana que vem. Um anzol e um queijo. Um abraço e um beijo. Com vocês, senhoras e senhores. Ai que batista. Esse é o nosso projeto. Esse é o projeto do nosso império. Eu resolvi criar uma petroleira. A OGX. O meu negócio é fazer o que os outros têm medo de fazer. Nós vamos comprar uma briga com texto grande, né? Eu não sou um empresário que precisa de ajuda do governo. Eu aconteço. Nós temos mais 70 bilhões de barrigos. Isso equivale a oito vezes o PIB brasileiro. Alguma pergunta? Será que isso tudo aí cabe num PowerPoint? O Ante. E o senhor Ai que batista conseguiu. Ele encabitou 6.7 bilhões de reais. Eu me visto no Brasil. Quem é que faz isso? Ninguém faz. Só você. O governador tá na linha. Ele quer saber se pode usar teu avião. De novo? É. Empresta. Vai fazer o quê? Muitas pessoas nos tacharam de malucos. Quando que a empresa vai extrair petróleo? Mas hoje? Não tem petróleo. Eu tô procurando e eu vou encontrar. O sonho virou realidade. Ai, que isso é especulação. Você vai ser processado. Você compra tudo e depois vende, porque vai cair rapidinho. Eu te fiz um milionário. It's not all about to money. Se eu quebrar, a bolsa quebra. Eu vou ser o homem mais rico do mundo.